boa tarde meus amigos do youtube boa tarde boa noite boa madrugada bom pessoal seguinte é de manhã cheguei para fazer esse trabalho aqui né e dois dias antes eu passei para o cliente uma lista de material como a área média cal e cimento né é clã numa casa sifonada enfim fazer alguns trabalhos que foram necessários aqui em sua residência e ele fez complemento essa cobertura aqui tá que não foi o que fiz e aí ele hoje é terça-feira no sábado vim aqui combinei com ele certinho pra fazer hoje na terça-feira né e aí conforme o paciência pra ele ele hoje manhã ele pegou e falou paulo mas você vai usar cal pra que né falei bom o carro eu vou usar pra fazer o embolsamento né das comieiras como estão vendo aqui é um nesse canto já foi feito tá naquele outro canto ali eu fui não para fazer um bom somente o polo mais pode usar ele pode ser mais porque é porque o rapaz da calha veio aí né sendo que acabou cometendo as bancadas e também enfim né e mas não é o caso e aí ele falou que não pode usar cal não o carro ele é necessário e eu sempre utilizei cal né e como cal é um aditivo classificante né qual seria a intenção disso classificar massa a outra seria o que eu obter uma liga né na massa para que a minha comieira seja de fato colada fixada né como vocês estão vendo aí tá inclusive a posição da comida nesse caso aqui é uma forma que tá vendo lá o traço de massa pessoal como é que eu faço isso duas latas de areia média tá ou você pode utilizar uma de fina uma de grossa você pode utilizar aproximadamente 10 kg de cal ok e aproximadamente aí uns 20 kg de cimento ok ok até um pouco mais nossa paulo mas que massa forte exatamente a finalidade do carro pessoal nessa massa aqui são duas uma que é para obter a liga para a massa para que eu possa colar essa capa aí né essa comieira uma comida de cerâmica né e também classificar a massa ou seja evitar que a água penetre sobe mesmo aqui você pode até utilizar pessoal pigmento como o pochadrez enfim né para você deixar a massa na cor da telha fica legal bacana nesse caso não utilizei porque não fez questão também né mas aí quando ele falou que o caleiro tinha falado que não se usa cal na massa também não entendi porque né bom ele comprou o carro pra mim fiz um trabalho tá aí daí eu aproveitei e falei o que vou fazer um vídeo né você fazer um vídeo porque é uma informação bacana certo pessoal o carro a cala não deve ser utilizada a onde vai impermeabilizante porque eu já tenho um vídeo explicando porque tá esse lado também já foi feito ok certo então é isso daí então traço de massa duas latas de areia média aproximadamente 10 quilos de cal e 20 quilos de cimento e água potável ou seja água limpa certo o trabalho ela tá meio borrada assim que só porque a gente passou espuma também não preenchidinha certo outra coisa importante no alinhamento é o alinhamento da das cubilhas aqui também não verificar o alinhamento certo é isso daí valeu gente um abraço até mais tchau tchau